Por quanto tempo eu preciso seguir usando os florais? Vou ter que tomar eles por anos, por toda a vida? Como que funciona? Cada floral ou fórmula floral que tomamos, ela precisa ter um propósito, um motivo pelo qual a gente está fazendo uso dela. Por exemplo, uma cliente está fazendo o uso do floral de bamimolos para o medo que ela tem de dirigir. O medo de dirigir, nesse caso, é o propósito para o uso do floral. E durante o tratamento, o fato desse propósito ter sido atingido ou não é o que norteará a decisão de continuar usando o floral ou não. Conforme a pessoa for ressignificando o seu medo e sentir-se segura para dirigir, como esse exemplo que eu estou trazendo aqui, o uso do floral não vai mais ser necessário para esse fim, o medo de dirigir. E quanto tempo isso vai levar? Depende de cada pessoa. De quanto tempo ela apresenta o problema, por exemplo, da sua abertura ao tratamento, da sua auto-percepção. Pode levar cerca de um mês, alguns meses ou até mais. O uso do floral não é da mesma forma que o uso de medicamentos de uso contínuo, por exemplo. Que os efeitos se mantêm somente enquanto utilizados. O uso do floral tem como objetivo nos relembrar de virtudes que já estão dentro de nós, mas que estão esquecidas ou encobertas por falhas. E ao longo do tratamento, conforme nós vamos integrando as informações das virtudes do floral, nós vamos superando as nossas adversidades e ampliando a nossa consciência sobre as adversidades, sobre nós mesmos, sobre a vida. Dessa forma, o novo padrão interno construído a partir do uso do floral se mantém. E assim o floral não se torna mais necessário nesse momento. Ele já cumpriu o seu papel para esse objetivo. E caso o uso do floral seja suspenso e o problema retornar, é sinal de que o floral deve ser utilizado por mais um tempo, porque ainda tem informações a serem integradas a partir do uso dele. A terapia com florais é um processo. É muito importante a gente entender isso. Ela envolve autoconhecimento, auto-percepção dos movimentos internos. É um processo que pode ser rápido ou pode ser mais demorado. Depende de cada pessoa. E como as mudanças vêm de dentro, elas são realmente efetivas e realmente transformadoras. Quem já fez uso sabe bem como é. E quem trabalha com eles sabe o quanto eles podem fazer diferença no tratamento dos seus clientes.